E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A22. A dica é sobre como usar um recurso que é a assistência de otimização e limpeza do seu celular. Ele é um recurso nativo que otimiza e limpa e libera espaço do seu smartphone. Para encontrar esse recurso você vai fazer assim. Você pode clicar para cima, acessar as configurações do celular. O app é que config, posso clicar em config. Quando clicar em config, configurações, tem diversas opções disponíveis. Você pode descer, descer aqui. Entre essa aqui, assistência do aparelho e bateria, que vai verificar armazenamento, memória, proteção do aparelho. Posso clicar aqui uma vez em cima. Quando chegar aqui, eu tenho algumas opções. Uma delas é essa aqui. Ele vai fechar aplicativos que ficam em segundo plano e ele vai aqui otimizar. Posso clicar em otimizar. Ele vai verificar e fechar diversos aplicativos e fazendo com que ele fique mais otimizado. E já vai concluir essa tarefa, clique em concluído. Depois, temos aqui, ó, bateria. Posso clicar em cima. Ele diz a quantidade de tempo da bateria, a quantidade de tempo que a carga vai durar. O uso desde a última carga. O modo de economia de energia que eu posso ativar. Limites de uso de segundo plano. E ainda mais configurações da bateria. Bateria adaptável, que limita o uso da bateria para aplicativos. Exibir porcentagem da bateria aqui em cima. Exibir informações de carregamento e sobre o carregamento rápido. Vou clicar para trás. Para trás. Temos aqui essa parte que é muito importante, que é o armazenamento. Clico em cima. Ele vai trazer um status. Onde informa que eu tenho 128 GB de armazenamento. E que temos ainda essa opção aqui, ó. De 23% usado. 30.54 GB que ele tem aqui desses disponíveis, desses usados do 128. Ainda faz filtros, ó. Posso clicar em imagens. Ele vai acessar imagens. Posso daqui mesmo já excluir imagens, ó. Clicar aqui mesmo e já excluir. Mover para lixeira para assim liberar espaço. Consigo acessar vídeos. Se ele tiver vídeos, ele vai mostrar. Consigo vir aqui e ir acessando áudios. Também consigo excluir áudios. Documentos. Posso clicar em documentos. Excluir. Mover para lixeira. E vou fazer essas verificações em todos eles. Arquivos de instalação. Arquivos compactados. Mostra quanto que ele tem usado pelo sistema. Usados por outros. E na lixeira. Posso vir aqui na página de lixeiras. Esvaziar. Clicar em esvaziar. E assim eu já vou liberar espaço. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo. No comentário fixado e na tela final. Uma playlist interessante com mais vídeos sobre esse smartphone que podem te ajudar. Beleza. Temos aqui ainda na parte de trás. Essa questão de memória. Clico em memória. Ele vai verificar a utilização de memória. Vai mostrar que tenho 4 GB. A quantidade que está sendo acessado. E que eu ainda posso liberar memória. Clico em liberar. Ele vai limpar a memória. Onde ele vai aí já fazer essa limpeza. E otimizar também a utilização dos recursos. Posso clicar para trás. Viro aqui em proteção do aparelho. Se ele não estiver ativada. A primeira tela que você vai ver é de ativar a proteção. Pode utilizar aqui um serviço parceiro da Samsung para verificar o aparelho. E por fim temos aqui. Ultra economia de dados. Posso clicar em ativar. Ele diz que eu ainda não comecei a economizar dados. Esse recurso é mais específico para dados móveis. Eu posso clicar em cima dele. E iniciar economia de energia. Tem algumas outras opções aqui que você vai ler e concordar. Então são funções nativas dentro desse aplicativo. Aqui da Samsung. Que permite você otimizar. Liberar espaço. Deixar o seu celular com Android mais fluido para o dia a dia. Bom pessoal. A dica de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.